Eu sou o Lucas. E eu sou a Límpia. E essa é a Cacau. E essa é a Cacau. É, eu na verdade eu tinha um bar, né, e antes eu era bancário, e aí depois de um ano no bar, veio essa época meio de crise, assim, não tava dando muito certo com o meu sócio e tal, e aí eu conheci a Alice nesse meio tempo, né, que ela trabalhava numa clínica do lado do bar. E aí sempre gostei de cachorro, né, ela já me instruiu mais e tal, e aí, como ela já fazia esse tipo de serviço de hospedagem, cuidava de alguns gatinhos, né, de clientes dela mesmo, e eu comecei a ajudar ela, porque ela não tava dando conta, né. Eu fiz um pet sitter de duas gatinhas, uma delas é surda e aí não tem a patinha, né, e nossa, eu ia lá e eu esquecia do horário, que é uma hora que tem que ficar na casa, né, e aí às vezes eu fazendo as coisas com eles, aí quando eu olhava, a gente já passava 10, 16 minutos, aí eu falava assim, ah, eu tenho que ir embora, aí o Bugado, que é o nome do gatinho, ele vinha no meu pé, assim, eu falei, Bugado, eu vou embora. Você sai de lá com saudade. Num bate-papo entre amigas também de colégio, eu comentei, falei, olha, eu acho que eu vou ingressar na área de pet. Gente, aí elas me deram um apoio incrível, e uma delas já virou pra mim e falou, você já tem um cliente. Ligou pra mãe dela na mesa de jantar, falou, mãe, já sabemos onde vamos deixar a VIP. A VIP foi minha primeira cliente. Uma cliente que ela tem 9, é uma mini maltez, com 9 anos, surda e cega. E com medicação todos os dias, todos os, acho que umas 3 vezes ou 4 vezes por dia, se não me engano, a medicação era dela. Então, foi minha primeira hóspede e ainda cheia de cuidados. Eu já sabia como cuidar de algumas situações, outras não. Gritava pra Marcela, pelo amor de Deus, me ajuda, o que eu faço? E ela, super bacana, ia até minha casa, me ajudou, me ensinou a como aplicar remédio, a como limpar a orelhinha, coisas que eu já sabia, mas quando é o nosso cachorro, a gente dá o nosso jeitinho. Quando é o cachorro do outro, a gente realmente tem ali uma preocupação maior. E deu super certo. A VIP abriu as portas da minha casa e vieram clientes da Pet Anjo e clientes amigos meus também que vieram. Aproximou mais a gente mesmo, foi isso, porque ele achava cachorro, ele vinha lá no Pet e falava, ah, eu achei um cachorro, será que você pode dar uma olhadinha? Aí eu falava, não, eu dou uma olhadinha. Aí beleza, doava o cachorro. Passava uma semana, ah, eu achei outro cachorro, será que você pode dar uma olhadinha? E assim foi indo. É, eu conheci ela porque um outro pitbull que o meu irmão tinha estava ruim já, eu achei que ele já morreu, né? Mas eu levei lá para ela dar uma olhada e tal, e aí foi esse o primeiro contato. E aí começou, né? Ah, eu conheço uma veterinária? Até eu achar um cachorro eu posso falar com ela. Não parando em emprego nenhum, sempre rodando bastante, aí eu encontrei a Pet Anjo. A Pet Anjo fez com que eu começasse a ter vontade de trabalhar, fez com que eu voltasse a ter o amor por aquilo que de fato, acho que sempre foi da minha vida, sabe? Que é mexer com animais, também mexer com pessoas, você lidar com os pais dos animais. Antigamente uma pessoa via um cachorro como o seu cachorro, hoje em dia não. A pessoa, a grande maioria das pessoas, vê o seu cachorro como um filho. E é o que a doutora Carol falou há pouco tempo atrás, nós estamos cuidando dos filhos dessa pessoa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.